Olha, atendendo a denúncia aqui dos moradores da rua Alto Cajueiro, eu vi comprovar de perto a situação que os moradores estão vivendo e já não acredita mais que a prefeitura ou o prefeito faça alguma coisa. Olha a situação dessa ponte. Eu aproveitei para conversar com alguns dos moradores e os mesmos relataram as péssimas condições não só da ponte, como também da rua Alto Cajueiro. Veja o que os moradores me falaram. Essa rua Alto Cajueiro, é muito tempo que os moradores já reivindicam com o prefeito para que ele venha olhar para nós com mais carinho. E lembrando que essa rua aqui, vem vários projetos de vários prefeitos, não foi só desse prefeito atual, prefeito anterior, entendeu? E está aí, olha a ponte que nós temos aí, entendeu? Olha a ponte que nós temos, ponte de madeira. E queria pedir para o prefeito Alto em França que olhasse para nós com mais carinho, que eles pudessem vir ajeitar essa rua, que está muito desmoronada, né? E essa ponte, quem construiu essa ponte? O único incentivo que o prefeito deu foi uma estalba que ele deu, entendeu? Para a ponte, mas quem veio fazer essa ponte aqui foram os moradores. O seu padeiro e alguns outros vizinhos que fizeram fazer essa ponte. E a situação agora? Quando chove, como é que fica? Ah, quando chove é um Deus nos acuda, né? Porque desmoronando tudo, a barreira vem abaixo, o vizinho lá fez um muro lá que você pode ver lá, olha. Para que não venha a se destruir mais a casa dele, porque a casa dele também está em perigo lá, olha. Então quando a água vem lá, ele desce pela ponte e vem pela ponte, aí os moradores lá de baixo também se reclamam tudo, porque a água invade pelo quintal, pelo fundo. E é que é um Deus nos acuda no prédio do inverno, né? Já caiu alguém nessa ponte aí? Porque eu não me lembro não, mas assim, caiu, caiu um rapaz que ele, um simbolo morro lá, ele já chegou a cair embaixo aí, mas ele estava embregado, né? Faz um apelo para que a prefeitura, através aí da Secretaria de Infraestrutura, possa fazer algo para vocês moradores aqui. Ah, eu queria pedir ao prefeito, eu estou em França, que ele olhasse para nós aqui com mais carinho, que ele viesse aqui dar uma olhada aqui, mandasse o seu secretário de infraestrutura e atendesse o nosso pedido, prefeito. Por favor, vem olhar para nós aqui. Olha lá, seu Ernesto, a situação dessa ponte aqui, até hoje o prefeito não fez nada? Ah, nem vai fazer. Você tem esperança? Não, não tem esperança não. Há quanto tempo essa ponte está nessa situação? Há mais de 10 anos, 10 anos, isso aí não faz nada, isso aí está aí por causa dos moradores que fez isso daí. Os moradores que se ajuntaram, compraram as tábuas e fizeram a ponte? É, para o prefeito, despacho. E o prefeito passou aqui quando? Na eleição. Na eleição? Nunca mais. E a eleição já está para chegar de novo? Aí aparece de novo. Você acha que ele vai ter a cara de pau de passar por aqui pedindo voto? Não, eu passo que não tem, é com certeza, tem sim. Eu passo caindo por lá, porque não tem prefeito para ajeitar. É mesmo? Se tivesse, estava ajeitadinha na hora, não tinha. E a senhora passa ali correndo risco, né? Correndo risco, toda vez que eu passo eu caio. Toda vez? Doente. E o que a senhora espera que a prefeitura faça? Que a prefeitura? Sim, o que a senhora espera que ele faça por essa ponte? O prefeito, faça aí. Se tivesse o prefeito, era bom fazer a ponte. E não tem prefeito, não? Acho que não, porque aqui não vai nada para frente. Só passa aqui no período de eleição? Ah, sim, senhor, se acertou. Então ele está perto de voltar de novo aqui? Mas não acha voto. A senhora não vai votar nele, não? Nem voto nele, não. E aí a gente fica com medo de votar em outro, porque vai fazer do mesmo jeito. Porque ele ou não faz de jeito nenhum, porque o que ele deixa aí o outro, quando vem, vai ajeitar, vai gastar muito mais e não faz nada. Situação difícil para vocês aqui, então? Uhum. Para mim, então. Eliane, essa situação da ponte aqui, para vocês que usa esse trecho, é difícil, é complicado, né? Complicado demais, principalmente quando chove. Porque fica muito liso e não tem como passar. Principalmente como tem muitos idosos aqui, aí não tem condição disso. Entendeu? Era muito bom antigamente, mas aí quando começou a chover, pronto, desabou tudo. E o prefeito poderia ter vergonha, pelo menos, vir aqui, olhar e ver se ele poderia fazer alguma coisa. Eu falei, gente, por que não tem condição uma coisa dessa não, moço? E se não fossem os moradores daqui, que se juntassem para arrecadar dinheiro, para comprar madeira e fazer isso aí, ninguém não passava aqui. Nós tínhamos que rodear por ali, que era mais longe ainda. E aqui bem pertinho, para sair já no centro, né? Isso mesmo, isso. E o prefeito passou aqui quando? Meu irmão, eu nem me lembro o tempo que ele passou. Eu acho que praticamente quando ele passou aqui, foi o tempo de pedir voto. E ele passou aqui? Eu acho que foi, porque eu me lembro, sim. Aí, por exemplo, é só, quando ele chega aqui, é só para pedir voto, mas depois, quando pede, pronto, some. Você acha que nas próximas eleições ele vai ter a cara de pau de voltar aqui novamente, pedindo voto e prometendo que vai consertar aquela ponte? Cara, ele vai ter, só que não vai ter a meu voto. Entendeu? Faça um apelo aí, faça um apelo para que a prefeitura possa resolver esse problema para vocês aqui. Pois é, gente, a gente está pedindo, se der, por favor, venha ajeitar a nossa ponte, porque a gente está precisando, os idosos também, que passam com medo de cair. Vê quantos pau já está, já está ficando um pôde ali, ó. Se a gente não se reunir para comprar as coisas, isso aí não farra nunca. E aí, ele tem que ter consideração pela gente, como ele vem, todo tempo pedir voto para a gente, e a gente dá pensando que ele ia poder fazer alguma coisa pela gente, mas na hora não faz. Pronto.